Eu vou botar como criar conta no Orkut Meu Deus, eu achei, mano Eu botei before 2009, então assim É, é muito velho, é muito velho os vídeos, mano Tem um vídeo de 15 anos atrás, 16 anos atrás Nossa Senhora, velho Será que tem before, antes disso ainda eu vou botar before 2008, antes de 2008 Nossa, gente, será que tem mais ainda? Eu vou botar 2007, nem tinha YouTube nessa época, mano Nossa, mano, eu achei, eu acho, o primeiro vídeo instalando O primeiro vídeo da internet Tem um vídeo te ensinando como postar vídeos no YouTube Yes, eu quero muito saber como é que... Nossa 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 16 anos atrás Mano, vídeo de 2006 Mano Nossa Senhora, olha Você tem Copyright? Tem Copyright ainda, eu vou botar, mano Nossa Senhora, mano Como é que... O vídeo foi feito em Flash Niquelbeck Saving me YouTube E aí, tá... O que que é isso? Ah, ele tá botando... Como é que bota o vídeo no fórum que aparece Ah, o player do YouTube Olha só, interessante Não era nem como é que ele posta vídeo no YouTube Tá, deixa eu voltar lá Aos meus amigos orcuteiro A todos os meus amigos orcuteiro Dei meu orcute na net, que isso, mano Orcute, vídeo 5 Cara, me solta Faixa orcute Recado para a melhor comunidade do orcute Vamos ver Essa é a melhor comunidade de YouTube no orcute Perfeito Aqui são postados vídeos novos de ótima qualidade em primeira mão Perfeito As outras só copiam Os membros também são os melhores Sempre fazem uma discussão sadia E entre eles está o pôster joker Que é o maior posteiro do orcute Bravo Esse é o cara Muito foda Fica esse recado aí para a comunidade aí do Né, do orcute aí O joker aí também, ó Forte abraço Não, mas vamos lá, mano Ó, esse aqui É o Entrevista SPTV Orcute Vamos lá Nossa, gente A qualidade do vídeo é um negócio que nem tem, né SPTV A briga com os planos de saúde Hoje foi a vez dos médicos Protestarem contra o baixo valor pago pelas consultas E muitos segurados tiveram que pagar para ser atendidos Uma família feita refém por uma quadrilha de roubo de cargas A campanha do desarmamento Quem entregar uma arma vai receber indenização em dinheiro E veja também as dicas de lazer no primeiro dia de férias dos alunos das escolas públicas E você sabe o que é orcute? Você sabe o que é orcute? Do nada, né? Uma família foi sequestrada Você sabe o que é orcute? É a nova mania na internet Um site em que só entram amigos Tô reencontrando gente que trabalhou comigo Há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos Caralho, o que foi esse dia? Tem um pisqueiro aqui do jornal, mano Olha essa porra Por que se fizeram isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos Mano, que isso? Por que fazer isso no jornal, gente? Calma aí, porra Tá maluco? Violência, problema nas estradas Vamos parar de falar de encrenca Vamos falar de solução, solução da internet Salas de bate-papo, blogs, encontros virtuais Mas tudo isso já não é mais novidade Não é Tudo muda rápido demais Esse vídeo de quando é de 2006 Né? Numa hora é moda Outra hora já mudou Já mudou Já tá ultrapassado Tá ultrapassado É, mas você sabe qual é a nova mania? Qual que é a nova mania? Eu quero saber qual que é a nova mania Fala pra mim qual que é a nova mania Internautas? Iogurte Iogurte Iogurte, aí, aí Inventaram o Iogurte Só os véio aqui, hein Quem usou Orkut no chat? Fala pra mim Só pra eu saber aí a Só pra eu saber aí a procedência Ah, ainda tem Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem, tamo bem, tamo bem O Iogurte, como diz o rapaz É o Orkut É um nome diferente, né? Mas o repórter Brito Júnior Foi investigar E vai mostrar pra gente agora Que Orkut é esse Mano, é muito louco, né? Que 2015 faz 26 anos, né? Caralho, a gente passa muito rápido, né? Engraçado que deu a volta, né? Você olha pra essas pessoas aí E falam Nossa, tem gente que se veste assim hoje em dia O segundo nome dele, né? O segundo nome dele Baiococtem, né? Nossa senhora, né? E criou este novo ambiente de relacionamento virtual Que virou mania no mundo todo É tudo em inglês Mas aqui os brasileiros são maioria 41% nos cadastrados Superando até os americanos Que são 23% Eu acho que por um caráter muito sociável do brasileiro Somos todos internautas Aí, graças a Deus, né? Cadê a sua carteirinha de internauta? Gosta de fazer amigos O brasileiro é muito dado E realmente é fácil ser sociável no Orkut 86% dos cadastrados Dizem que estão à procura de novos amigos Renê é um deles Olha o Renê aí, querendo amigo Todo dia eu estou reencontrando gente Que trabalhou comigo há 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos Colegas de escola Também, aqui todo mundo é amigo do amigo Do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do amigo É que neste site só entra quem é convidado É tudo de graça Mas a pessoa precisa receber um e-mail De quem já participa É uma restrição saudável É a garantia que você tem As pessoas que estão ali dentro Entraram porque conheciam alguém Tem até ranking de como os participantes se enxergam ou do que acham dos outros Coração indica que a pessoa é sexy Por que que não tem mais essas coisas, mano? Ah, eu quero ser sexy, mano Ah, eu quero ser sexy no Orkut Gelinho aqui significa cool Uh, entendeu? Em inglês, legal, descolado A carinha sorridente é para os confiáveis Uh E a estrela para quem já conquistou fãs no site Oh, é, vai ver Em apenas sete meses já são 800 mil internautas cadastrados em... Eu quero ser um internauta com o advento da internet Todo mundo, 53% são jovens entre 18 e 25 anos E é aí que vem a preocupação dos psicólogos Se você puder usar isso de uma maneira adequada Isso pode até ser um fator de abertura de comunicação Aham No momento em que o jovem começa a ter isto como um objeto Em que ele só usa isso para poder se comunicar Eu tenho 18 a 25 anos, caralho, mano Ele cria também um processo de isolamento Psicologia à parte, a maior curiosidade do Orkut São as comunidades... Eu adoro, ele botou tipo assim Mano, tem muito jovem de 18 a 25 anos Que é exatamente a faixa etária de jovem, tá ligado? Tipo, 18 a 25 Mano, tem muitos jovens de 37 a 40 anos É muito louco que tem essa outra faixa etária de jovem lá Os fãs da caipirinha Os que adoram abacate Os que odeiam acordar cedo Eu odeio acordar cedo Essa é brava Essa comunidade é brava, tá? Detestam a segunda-feira E até a dos colecionadores de objetos esféricos Fala Colecionadores de objetos esféricos, é fã Aliás, entre as mais sérias está a comunidade Fotografia São Paulo Olha aí Eu era da VASP, pô Vagabundos Anônimos sustentados pelos pais, moleque Essa era muito foda, mano Metrópole em foco Apaixonados pelas lentes e pela cidade de São Paulo Esses fotógrafos uniram o útil ao agradável Só que haja filme Vem cá, quantas fotos você já bateu aqui do centro da cidade Nesse tempo que a gente tá junto Meu Deus é verdade, o Brito Júnior, mano Meia horinha Foram 85 fotos Na Globo Eu vou fazer mais uma de vocês trabalhando agora Bom, só se for agora, bate aí que vai ficar legal Quanto isso eu vou falando, tá bom? Uma vez por semana, eles abandonam Coca-Cola de 20 litros Nossa, que saudade das comunidades Eu não lembro de ter tanta confusão naquela época O mundo virtual, os computadores E se reúnem pessoalmente Para fotografar a metrópole em todos os ângulos possíveis Mas agora quem vai bater a foto sou eu Atenção galera, todo mundo junto aí Olha o passarinho Neste encontro, o cenário é o vale do Anhangabaú Os fotógrafos vão Clicando tudo o que acham interessante A comunidade começou com menos de 20 Existia na época já Na verdade, né? Na real que existia Mas a gente não percebia Participantes Agora São mais ou menos uns 120 fotógrafos Agora nós temos outras comunidades Que somadas Já chega em quase 600 fotógrafos Mas é porque era muito inocente a internet Naquela época também, né? Esse que é o rolê Era a internet muito engatinhando Olha aí Não tinha algoritmo De feed Você via as coisas que a gente via Tá ligado? Etc A gente via o que era pra gente ver Não existia algoritmo Pra quem nasceu agora E vê as redes sociais todas malucas O ocult era uma rede social sem algoritmo Você via o que seus amigos postavam Você interagia Mano Não tinha mensagem privada Você deixava os scripts Que eram os depoimentos, né? Que eles Eles Você deixava o depo Olha que doido É Você deixava um depoimento Na página do seu amigo Tipo, era aniversário do seu amigo Você ia lá no perfil dele E botava um depoimento E tinha gente que usava o depoimento Como privado Tipo assim Ó, vamos sair amanhã E você via Tipo, alguém convidando outra pessoa pra sair E tava lá E Tava lá Tinha o povo flertando Você via a galera Era, mano Era uma praça pública E você via tudo Era tudo aberto, pô Era doideiro E ficava lá Nos scripts Lente de você fazer novos amigos Você troca a visão Quer dizer, fotografia Você aprende, curte Vendo o trabalho de muita gente E com a troca É porque, gente O Orkut Ele era Ele era A praça pública E você botava lá Dava aquela indiretinha Aquela cantadinha Nos scripts Entendeu? Aquela Você dava aquela paquerada Nos scripts E aí se fosse conversa privada Você usava MSN Entendeu? Não tinha hoje em dia Toda rede Toda rede social Tem bate-papo, né? Toda rede social Tem bate-papo Você pode mandar mensagem direta No Instagram No Twitter No YouTube No YouTube Não, no YouTube tinha também, né? Hoje acho que não tem mais no YouTube Mas antes tinha Até aqui na Twitch, né? No caso Tem bate-papo Tem chat, né? Online No Orkut Foi aparecer bate-papo No fimzinho da vida Assim do Orkut O Orkut ganhou mais uma função Virou vitrine Para quem quer expor a sua arte O YouTube tinha grupo antes Era bizarro É verdade, mano Bom, já falamos em amizade virtual Agora o nosso amigo real Márcio Canuto Continuará no céu do Campo Limpo Será que ele consegue... Olha aí, que doideira, né? Volta Orkut, mano Deixa eu ver o que tem mais aqui Ah, vírus do Orkut Ah, não Vírus do Orkut Não, mano Tem quem só que Orkut Música Orkut É, gente Eu não achei nada de 2007 Ensino no como é que Vou botar 2008 Para a gente ver um tutorial Aqui, ó Como criar Orkut Vamos lá, tá? Nossa senhora Nunca mais fez esse barulho É... Galera, nessa videoaula Assinarei a criar uma conta do Orkut Ó, temos aqui Contas Orkut Emule Drives Motorola Meu computador Aí tem o CS 1.6 A dama de vermelho Eita, pô Tem um ícone aqui chamado sexy Iiii Qual foi, mano? Iiii Primeiramente, abre uma página do Google Tá bom Nossa, lembra? Quem lembra desse logo do Google, mano? Quem lembra, hein? Se você não está logado No caso, eu estou logado aqui no Google Então você vai vir nessa opção sair Espere carregar a página Tá bom Estamos esperando, estamos esperando Depois você vai entrar no site do Orkut Da data.orgut.com Espere carregar Depois você vai ver essa opção aqui no canto Entre já Clique nela E depois nessa outra opção Crie uma conta do Google para acessar o Orkut Amigo Você que manja de Macbook Vale a pena um Retina Pro de 2018 Caralho, games 8 gigabytes 256 SSD Por 1.800 Acho que vale, na real, hein? Um Retina? Acho que vale, caralho, games Mas você tem que ver se está novinha, mano É com SSD ainda Se pá, vale, mano Se pá, vale Mas tem que ver o ano 1.800 Se for um 2013 Não pega, não 2013 Não vai, não Tem que ser É 2005 2005 Não Aí, puta que pariu Ah, tá Achei que o cara tinha falado que era 2005 Eu não reparei se ele falou o ano Puta, se for um 2005 Aí nem de graça, mano Não, não vai, não Não vai dentro, não, mano Depois em nome Você escolhe qualquer nome Sobrenome também E esse endereço de e-mail Você pode escolher qualquer um Da Hotmail Você não precisa ter uma conta Hotmail Pra poder criar um Orkut Então invente qualquer endereço Hotmail Eu vou inventar um aqui Ah, olha aí No No caso Eu inventei Flogão Cebola Gay Perfeito Você pode inventar um do seu gosto E em senha Escolha Flogão Cebola Gay Ou senha Repita ela no campo de baixo Desmarca Essas duas opções Que no caso devem estar marcadas Você desmarca as duas E digita o que tá escrito no campo Caralho Deus mandou 21 reais É de 2015 mesmo Tá novicimo de terras cariocas Caralho Obrigado Ah, então vale a pena pra caralho, mano 1800 2015 Vale a pena pra caralho Retina vale a pena pra caralho Então Vê se tá novinho mesmo Se não tá com nenhum problema Às vezes acho que até tiver com uma bateria meio zoadinha Vale a pena ainda, viu Por esse preço aí Obrigado Pros vintão, tá Valeu É nóis Pros vintão No caso, valeu Obrigado É o caralho games Não tem como Caso Pinap Aí você clica em aceito criar uma conta Google Depois Vai aparecer essa janela Daí você clica na opção Nessa opção aqui Clique aqui para continuar Espere carregar Pronto Abriu seu input Aqui você vai em aceito os termos de serviço E primeiramente escolha sua foto Porque se você marcar todas essas opções aqui Tudinho E depois escolher a foto Você vai perder todas e ter que fazer tudo de novo Então adicione a feita Procurar Eu vou pegar essa Que isso Olha os all paper do cara ali Vazou tudo Calma Deixa eu ver os arquivos ali Eu vou pegar Ó, calma Demoníaco Fantasy Caveira Ah, ele vai mostrar tudo Eita Nois Olha aí Só os all paper brabo Hein, mano Deixa eu ver Essa rosa Ou isso aqui é muito all paper Né, mano Assim Espere carregar a imagem Só os all paperzão brabo, hein Depois você marca as opções Escolhe a que você quiser Cidade Qualquer uma É necessário que escolha o país E se quiser escolher o outro Olha o nome No caso Eu sempre salvo ele no wordpad Ou bloco de notas E era assim que era Quando você criava um Twitter, né Doideira, mano Então você vem em acessórios Então você vem em acessórios Bloco de notas Cola ele aqui dentro Vai em arquivo Salvar como Escolha a opção desktop Escolhe o nome Conta Conta Orkut O nome também é seu critério Vai em salvar Perfeito Se não, até que ensinou direitinho, né Tutorial Nick grande no Orkut Criar conta de e-mail Mudando de conta no Orkut Sem sair Vídeo Orkut Vídeo aula Aprenda a entrar no Orkut Pode fechar Pode sair Bom Hoje vamos aprender Como entrar no Orkut Tá Primeiro você vai Em internet Explore Que deve ter Na sua área de trabalho O que que tava passando na época Calheiros Eita E como sua página principal Pode ser Qualquer site que você quiser, né Apenas é mudar Você Digita www Menino Prende a cabeça Em panela Que isso Que isso .orgut .com Já entra Abrindo o site Você vai fazer o que Digitar seu e-mail É o menino maluquinho Caralho Menino maluquinho Lore, mano Eita E olha A linha aqui Acabou de entrar, hein Eita Após isso Se você quiser salvar Suas configurações Nesse computador Clique nessa opção Se não quiser Não precisa E a Fla Falando com ele aqui A Fla É galera É Ele vai entrar Entrou Olha lá, hein Caralho Olha como era o Orkut Gente Era isso que era a rede social Cheio dos contatinhos Como vocês estão vendo agora Certo E se você não tiver Um Orkut Pede a peça Para um amigo seu É Lhe adicionar Mandar o convite Por e-mail Aí ele Lhe mandará Por e-mail E você fará a atualização Qual era o grupo Que ele estava Minhas comunidades Amamos Barra Adoramos Denis Brunos E Brunas Eu amo Festa Eu amo Festa Você mandará Por e-mail E você fará a atualização Bravo, bravo Acabou É isso Esse foi o tutorial Deixa eu ver O que temos mais Capturou Agora O que é Caralho Deixa eu ver O que eu posso procurar mais O que eu posso procurar Oi Whisky Deixa eu dar VIP Para você amigo Aqui Resetamos todos os VIPs VIP Whisky Whisky é foda Pronto Do MSN Do MSN Como instalar MSN Como instalar MSN A gente estava vendo Como é que instala MSN Como instalar MSN Ó Eu botei Eu vou botar Before Before 2008 Vídeo aula Instalando MSN Eu quero muito saber Mano Só tem vídeos Antes de 2008 Esse vídeo aqui É de quando 16 anos atrás Vamos lá Tá precisando Você tá precisando Como é que instala MSN